Tudo começou quando eu tinha 7 anos Que tudo começou quando eu tinha 7 anos Se eu não me engano a minha vida eu vou contar Nas praças do Recife, no Mercado São José Lá entrei com muita fé, foi o primeiro lugar Começava a cantar e o dinheiro que ganhava Quando era de noite o maloqueiro tomava Tudo começou quando eu tinha 7 anos Se eu não me engano a minha vida eu vou contar Que tudo começou quando eu tinha 7 anos Se eu não me engano a minha vida eu vou contar Dizia pra mamãe que a praça foi fraca Rela e pra Nossa Senhora para as coisas melhorar Dizia a mamãe que amanhã é quarta-feira Lá em Javotão tem feira e a gente pode ganhar Tudo começou quando eu tinha 7 anos Se eu não me engano a minha vida eu vou contar E tudo começou quando eu tinha 7 anos Se eu não me engano a minha vida eu vou contar No outro dia saia de manhãzinha Pensando em arrumar o dinheiro da galinha Chegava na feira só levava prejuízo São Pedro a riava que eu voltava pra casa liso Tudo começou quando eu tinha 7 anos Se eu não me engano a minha vida eu vou contar Que tudo começou quando eu tinha 7 anos Se eu não me engano a minha vida eu vou contar No outro dia invadia um revife e cantava Na rua nove na duque de caquia Fazia rodada mas na hora do dinheiro Corria tanto pirangueira a bolsa voltava vazia E tudo começou quando eu tinha 7 anos Se eu não me engano a minha vida eu vou contar Que tudo começou quando eu tinha 7 anos Se eu não me engano a minha vida eu vou contar Que tudo começou quando eu tinha 7 anos Se eu não me engano a minha vida eu vou contar